É o Foguinho! É o Foguinho, não é? Oi, Foguinho! Oi, véia! Adoro o gringo de diálogo. Oi, véia! Como está o meu Foguinho? Tá legal, já chega! Oi, Foguinho! Volta pro asilo de onde você veio! Quem está falando? E vê se você atraca com aquele balão de oxigênio! Quem, o Barry? Eu sei lá quem é. Oi, Barry! Não me deixe aqui sozinha, meu filho!